Olá pessoal, sou a professora Deise e vou trabalhar com vocês transformações da matéria. O que nós vamos estudar então nessa aula? Matéria, vamos estudar características da matéria, teoria cinético-municular, mudanças de estados da matéria, transformações e gráficos de mudanças de estado. Para isso, vocês podem pegar o livro didático, quem está com ele, e um caderno, um lápis e uma borracha, caso queiram fazer algumas anotações. Vamos lá então? Primeira coisa, se a gente vai trabalhar com matéria, nós temos que saber o que é matéria. Matéria então é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Se tem massa, tem volume. Se tem volume, pode ser medido. Aí você me pergunta, então pera lá professora, quer dizer que tudo é considerado matéria? Não. Se eu falar, por exemplo, da sombra, a sombra é energia. Se eu falar arco-íris, arco-íris é energia. Se eu falar sobre o reflexo do espelho, esse reflexo é energia. Então, matéria é tudo que você pode medir. Se eu falar do ar, o ar é matéria ou energia? O ar é considerado matéria. Ele tem massa e pode ser medido. Como assim? Eu não posso pegar? Então, enche uma bexiga e você vai perceber que o ar é matéria. Muito bem. Só que a matéria é formada por algumas características, macroscópicas ou microscópicas. E aqui eu coloquei, por exemplo, macroscópica é tudo aquilo que você pode visualizar. É o forma e volume. Microscópica é como os arranjos das partículas ou moléculas estão. Claro que aqui eu utilizei uma lupa como forma de brincadeira. Não é por meio de uma lupa que a gente vai enxergar as moléculas. Mas, infelizmente, não é assim. Então, vamos trabalhar com essa parte macroscópica. Coloquei os estados físicos. Nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. Na parte macroscópica, o visual. O sólido, ele vai ter a forma constante e volume constante. Ou seja, qualquer sólido que você pegue e tire de um local e coloque em outro local ou mude a posição, ele não vai mudar a forma nem o volume. Então, por isso, é uma característica macroscópica. É o posicionamento das moléculas é que fornece essa característica para o estado sólido. O líquido. A forma é variável. Por que é variável? Porque depende do recipiente que você colocou. Por exemplo, se você puser o líquido numa garrafinha, ele vai ficar com o formato de uma garrafinha. Se você puser o líquido dentro de um copo redondo, ele vai ficar no formato do copo redondo. Por isso que a forma é variável. Porém, o volume não vai ser alterado. Ele permanece constante. Já no estado gasoso, tanto forma quanto volume são variáveis. Forma depende do formato dessa bexiga ou desse cilindro que você vai colocar o gás. E ele varia por quê? Porque ele pode escapar, ele pode vazar. Então, ele pode sim acontecer alguma coisa. Esse é o macro. E o micro? O micro é o posicionamento. É como se eu pudesse enxergar como que as moléculas estão posicionadas. No estado sólido, vejam, elas estão bem próximas umas das outras. Ou apenas elas vibram. Então, como elas têm menos espaço, elas não têm muito movimento. Elas apenas vibram. Já no estado líquido, elas têm um pouquinho mais de espaço entre elas. Então, elas podem estar movimentando um pouquinho mais. Por isso que no líquido dá a impressão que elas passam umas sobre as outras. No estado gasoso, elas têm espaço bem distante entre elas. Por isso que quando a gente caminha, a gente pode sentir o vento. Mas a gente não sente dor. Por quê? Porque as moléculas espalham e elas se afastam e a gente passa. Muito bem? Teoria cinético-molecular. O que tem a ver essa teoria? Percebam que aqui eu coloquei um outro estado junto, que é o estado plasma. A gente vem falando bastante já, ouvindo falar desse estado plasma. Ele vem depois do estado gasoso, onde as moléculas estão mais afastadas ainda. O que é essa teoria cinético-molecular? Ela tem a ver, primeiro, vamos entender o que é essa energia cinética. Energia cinética tem a ver com movimento. Ah, movimento das moléculas. Por isso, teoria cinética-molecular. Movimento das moléculas. Claro que se as moléculas têm o espaço entre elas, olha aqui, se é menor, olha, menos espaço entre elas, elas não conseguem se movimentar. Não conseguindo se movimentar, a energia é menor. Quanto mais espaço ela vai tendo, mais vai aumentando a energia. Por isso que o gasoso tem uma energia molecular, cinético-molecular, a movimentação das moléculas é maior se comparado com o sólido. Por quê? Porque tem mais espaço entre as moléculas, elas conseguem se movimentar livremente, já no estado sólido isso não acontece. No plasma é mais ainda esse espaço, certo? Então, entendam, energia cinética é movimento. Movimento entre as moléculas. Se eu tenho mais espaço, eu tenho mais movimento. Se eu tenho menos espaço, eu tenho menos movimento. Muito bem. Vamos então agora aprender sobre as mudanças de estado físico. Só que para que a gente possa falar sobre mudança de estado físico, nós temos que entender que existem duas situações que envolvem diretamente. Que seria a temperatura e a pressão. Temperatura, claro, calor e frio. Não consigo derreter o gelo se eu não alterar a temperatura. Mesma coisa, eu quero congelar a água. Se a temperatura não baixar, a água não vai congelar. Mesma coisa para vaporizar ou para entrar em ebulição. Outra coisa aqui, influência da pressão. Essa aqui, Recife, por exemplo, tem uma pressão maior se comparada ao Monte Everest. Ou se comparada à La Paz. Por quê? Vejam, tem mais pressão. Ela está ao nível do mar. A pressão atmosférica ao nível do mar corresponde a um atmosférico. Já se eu trabalhar aqui com a La Paz, eu vou ter uma pressão aqui, comparada ao Rio de Janeiro, menor. A de Recife, desculpa. Menor. Por quê? Porque quanto maior a altitude, menor a concentração de moléculas, menor vai ser a pressão atmosférica. Se eu tenho uma pressão menor, o ponto de ebulição ou difusão será alterado. Eu moro em Curitiba. Curitiba está aproximadamente 900 metros acima do nível do mar. Ou seja, o ponto de ebulição da água vai ser diferente de 100. Aqui a água entra em ebulição mais ou menos a 97, 96, dependendo do dia. Certo? Depois disso, vamos lembrar desse nome das mudanças do estado físico? Vamos lá então. No aquecimento. Aquecimento é quando eu vou do sólido para o gasoso. Então, por aquecimento, sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Por que eu coloquei esse asterisco aqui na vaporização? Porque a vaporização pode ocorrer de três formas. Ela pode ocorrer na forma de evaporação, ebulição ou calefação. Que a gente já vai ver um pouquinho mais na frente. Sólido passando para o gasoso, que é sublimação. Por resfriamento, eu tenho que ver da temperatura maior para a temperatura menor. Então, eu tenho condensação, que é quando vem do gasoso para o líquido. Cuidado, que aí a gente vai trabalhar bem especificamente que alguns dizem liquefação. Então, liquefação só serve quando é do gás para o líquido. Por isso que eu não coloquei aqui. Porque eu estou usando a água como exemplo. A água não liquefaz, a água condensa. Então, eu não posso colocar ou liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. E direto do gasoso para o sólido, também sublimação. Nós vamos trabalhar muito com ponto de fusão e ponto de ebulição. Que é quando a água entra em ebulição ao nível do mar. Ou seja, a pressão de um atmosfera. Depois disso, nós vamos trabalhar, então, a vaporização. Ela ocorre na evaporação, ebulição, califação. Evaporação, ela é lenta. Ocorre na superfície do líquido, em qualquer temperatura. Faça frio ou calor, vai ocorrer a vaporização, a evaporação. A ebulição já é forçada. É uma temperatura constante, é uma temperatura fixa. Se for ao nível do mar, é 100 graus Celsius. Ela ocorre de forma rápida, de baixo para cima. Ou seja, do interior para a superfície. Calefação, ela é muito rápida. É quando você borrifa a água numa superfície superaquecida. Lembram agora que eu falei da diferença entre condensação e liquefação? É justamente isso. Condensação é a mudança do vapor para o líquido. Água condensa, gás carbônico, liquefaz. É quando eu mudo liquefação, é a mudança do gás para o líquido. Então, o gelo seco, por exemplo, ele é formado pelo gás carbônico. Você pega o gás carbônico, primeiro você liquefaz, depois você passa ele para o estado sólido. Se você quer fazer ele direto do gasoso para o sólido, você suplima. Lembra? Muito bem. Depois disso, nós temos ponto de fusão e ebulição. Lembra que eu falei que ao nível do mar a gente vai trabalhar? Água na pressão de um atmosfera. Pressão de um atmosfera significa ao nível do mar. O que é ponto de ebulição? Mudança do líquido para o gasoso. Fusão, sólido para o líquido. Ponto de fusão da água ao nível do mar, 0 graus Celsius. Ponto de ebulição da água ao nível do mar, 100 graus Celsius. Depois disso, transformações da matéria. Então, pode ser uma transformação química ou uma transformação física. Química, quando a matéria é alterada, deixou de ser uma coisa e passou a ser outra. Física, quando ela apenas muda de forma ou de estado da matéria, estado físico. Por isso, transformação física. Condensação, ebulição, solidificação, tudo isso é transformação física. Qual o exemplo que eu posso dar? Por exemplo, o papel. Se você só amassar o papel, é uma transformação física. Não deixou de ser papel, só mudou de forma. Se você recortar o papel, não deixou de ser o papel, só mudou de forma. Porém, se você queimar o papel, você deixou de ter o papel e passou a ter cinza. Aí você passa a ter uma transformação química. E agora, gráficos de mudança de estado. Nós temos aqui, na página 12 e 13 do livro de vocês, tem substância pura e mistura. Aqui eu estou falando da água, ao nível do mar. Por que eu sei? Ponto de fusão, mudança do sólido para o líquido é zero. Ponto de ebulição, mudança do líquido para o gasoso é 100 graus. Veja, neste eixo eu tenho temperatura, neste outro eixo eu tenho tempo. O tempo vai passando e a temperatura permanece constante. Isso trata-se de um gráfico de substância pura. Isso ocorre tanto na fusão quanto na ebulição. Percebam, o tempo vai passando. A temperatura permanece em 100 graus Celsius. Diferente do tempo 2 para o tempo 3. O tempo passou e a temperatura aumentou. Qual que é a mistura? Vejam a diferença. Mistura, durante a mudança do estado sólido para o líquido, temperatura varia. E olha, variação de temperatura, ela não permaneceu constante. Nem durante a fusão, muito menos durante a ebulição. Essa é a diferença de substância pura e mistura. Porém, existe um outro tipo, que é mistura eutética e azeotrópica. A mistura eutética tem apenas o ponto de fusão constante. Ebulição não. Já a mistura azeotrópica, apenas ebulição é constante. Fusão não. Ok? Então, espero que tenham gostado. Até o próximo momento. A gente ainda vai se encontrar. Beijo, me liga. Fui!